Aplausos Marcos Quental, no empresariamento Santiago PNG, na banda Passa um barulho para a banda, em Rio de Janeiro Na bateria tem Sergio Machado No baixo, abre fica o Tirentino Na produção, na Pabllo Carvalho Número Cláudio, Tomás e agora Edicardo, Guilherme Lido Beco Volta, Zitano Coelho E Dora Moreira Na direção local, João Rafael Eléctrico, Número Número Você sabe lá, que jogo esse segundo? Mano, estou apaixonado por esse ciclo Mano, estou apaixonado por esse ciclo Número Cláudio Faço um barulho aqui agora Agora ele vai começar um show de águia Um show de águia, um show de águia Que ele se assina Um show de águia, um show de águia Regi águia, um show de águia Gira em seu pano, em 2016 Uço de águia, um show de águia Que ele se assina Pai, se está preso Tchau, tchau. 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 Tchau.